e bem-vindos é assustador não faz de fofinha bem-vindos a senhora bem-vindos a um vídeo assustador fica quieto bem-vindos a um vídeo muito de medo olha o pitbull incorporou ali bem-vindos a um vídeo muito legal no canal um vídeo que vai assistir do que galera nossa senhora vai cair no seu pai não tô nela eu acho que é bem-vindos a um vídeo de halloween hoje é halloween aqui então vamos nos estirar de alerquina eu tô de alerquina e o papai do que coringa então se acompanha esse vídeo vai ficar muito legal ó vamos fazer até tatuagem já fez uma tatuagem aqui ó então bora começar eu vou ficar pronta primeiro eu vou ficar pronta primeiro então vamos então vamos vamos da mão pega o seu bastião lá o papai não comprei roupa porque o papai vai vestir a roupa dele então vem aqui da mão e a gente comprou uma roupa pra gente vamos correr lá vamos correr a gente comprou uma roupa de alerquina pra mim e pra totô a gente tá indo buscar a gente vai mostrar pra vocês o meu não sei se vai servir porque o meu eu comprei tamanho de criança tamanho 10 anos eu tô nem sei se vai entrar por antonela vai caber certeza e ó nossa são iguais a gente vai ficar iguais porque eu gosto de ficar igual a totô mostra que eu tô eu quero te imitar porque eu te amo eu não tenho bastão você vai prestar o seu mostra a roupa aí garota ó esse é o da mamãe gente que legal ela queria esse vídeo de alerquina faz muito tempo né filha e agora deu certo olha isso aqui vai entrar só jesus sabe você acha que vai entrar em mim tamanho 10 vamos ficar é ó o pensamento positivo eu vou provar pra vocês que entra ó spray vermelho para o cabelo azul esse é que eu tô a gente vai fazer um rabo e esse é de quem do coringa uma vez que vai para o papai se caber no papai cabinei nesse carro se caber nele cabe em mim vai entrei a cabeça passa assim força não é calça mesmo é me aqui no braço meu deus não vai passar mesmo e agora eu vou colocar aí vou provar que cabe e sim moments later e para quem estava achando que não ia entrar entrou a fantasia tamanho E o 10 da mamãe. Que? Mamãe tá soltando o pulo. Não, fui eu. Peguei uma de nossa roupa. Fui. Olha a roupa da Totonela. Deixa eu ver, amuzinho. Deixa eu ver. Gostou? Você tava doida pra ver se já lê aqui, né? E agora falta o sapato. Rabo. Maquiagem. Duas doidinhas. Vamos partir o que a gente vai fazer primeiro? Cabelo ou make? Cabelo. Então vamos. Corre, cadê o spray? Cadê o spray? Pega os sprays. Vamos pintar no banheiro. Uhul. Ó. Tatuagem. Qual tatuagem você quer fazer? Vamos fazer a tatuagem primeiro? Vamos lá no banheiro. Mãe, eu quero fazer essa e essa e essa e essa. Vamos colocar no braço então, né? Então vamos colocar a primeira tatuagem. E pega os sprays aí. Vamos lá no banheiro. Vamos no banheiro. Vamos no banheiro. Fiz os rabinhos. Olha aqui que ainda tem uma franjinha. Papai, eu tô colando o make. Miki, não. Papai, ele tirou o papel. Papai tá colando a tatuagem. Cola certo aí, ó. Cola assim? E molhar? Cola certo aí o... Tira o papel. Coringa. O plástico? Doido. Olha aqui, papai. Ó, papai faz pra ele. Doidinho. Enquanto eles fazem, eu quero ir a testar. Não. Será que vai funcionar meu cabelo? Vamos ver. Vamos ver? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... O que tá acontecendo? Papai vai ficar frio nos cachetes, mamãe. Por quê? Tá fazendo maquiagem no rosto. Imagina pra tirar isso depois do papel. Minha filha vai pra seus rinhos. Lá, lá, lá. Lá, tomando banho, aparecendo a... Cara deles, aparecendo a fantasma. É. Vai até na barba, né? Como é? Até na barba e na boca. Você tá gostando, papai? Eu vou mostrar pra vocês como que tá a make da nossa mini Arlequina. Com vocês. Três, dois, um. Olha como que ficou a make dela. Fazemos um batonzão, né? Olha que linda. E o que que falta? Na Totô... A gente falta o cabelo. O cabelo tem que ficar assim, ó. Filha, soltinho. Falta o cabelo, né? Passar o spray. E o... E a bota. Eu também, falta a bota. Agora eu vou fazer em mim. Igual a sua, pode? Posso te ajudar? Pode. Mas o batom... Então tá. Então, né? Minha moça... Fecha tudo, mamãe. Fecha o olho, eu vou ter meus cílios. Olha aqui nas prontas. Só para o papai. Que mostra aqui a nossa make. Agora cara de terror. Malvadas. O papai tá colocando. Vamos ver se hoje não vejo que vocês vão ver sem lente. Porque eu só tô sem amor. O olho dele vai ficar branco? Minha idade nova. Vai ficar com o olho branco? Meu Deus do céu, será que ele vai enxergar? Ai meu Deus do céu. Tá com medo? Tá com medo? Ué? 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 Volta, volta, volta. Olha o olho do papai. Olha o olho dele, gente do céu. O que aconteceu aqui? Estamos quase prontos para o nosso Halloween, né? O papai tá pronto, eu acho. Nossa, mais tatuagem. Tá bom, tá bom assim. Vamos colocar o sapato no pé agora. Outra tatuagem? Meu Jesus amado. Eu quero ver pra tirar tudo isso depois. Tá saindo. Só vou colocar aqui no mundo. Tá saindo. Pronto. Certo? Tô certo. Tô ok. Você acha que o Coringa tá se cobrindo da chuva? É do quê, Totô? Do spray. Ai, que medo o papai dentro do box desse jeito, imagina? De noite, você vai fazer um xixi, vira pro lado assim, ó. Ó, tô sentada da patente. De repente, pá. Parece uma múmia, ó. Imagina, eu vou fazer xixi. Vou fazer xixi, vou abrir aqui. Ai, eu vou abrir pra me relaxar. Ó, eu vou dar uma espirrada e você vê como que é. Tá. Dois, três e... Tô vendo, tô vendo. Ai, tô. Vai lá e faz no meinho. Depois a mamãe continua. Vai, já! Vai, já! Aí! Olha o do papai. Depois é eu e o papai que vai gravar. A tatuagem na orelha. Não, que legal, papai! O que é que faz atrás? Tá gelado? Ó, gelado. Fala. Quem manda ser? Quem manda ser papai da tatuagem, né? Ai, que maravilha. Olha isso, papai! Mudou agora, né? O cabelo mudou! Que incrível! Você vai amar. Calma. Tá muito azul. Nossa! Incrível, né? Que linda! Muito linda, agora o rosa. Vermelho. Vermelho? Ai, tô doida. Tô doida, Vila. Vigiana, eu sou uma tatuagem vermelha. Levanta. Então, Vizinho, vai ficar mais legal? Vocês acham que vai ficar o azul? Ah, velho! Não passa. Se não sai a maquiaje. Viva o rosa. Não vai dar na mamãe. Leva, 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 leva. Leva, 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 leva. Leva, leva, leva. Eu. Jesus. Eu. Vamos mostrar pra ela a reação? Acho que ela vai amar. Vamos gravar a reação dela. Tira a toalha, filha. Tá muito gato. Fecha o olho. Fecha o olho. Vem aqui de costa. De costa. Olha isso. Pegou muito furo. Olha o azul, que lindo. Tá mais lindo pessoalmente. Não abre, vai. Um, dois, três e... Abre. Olha a cor que ficou no azul. Ficou muito incrível. Nossa. Esse spray é muito bom. Olha isso. Ficou muito vermelho e muito azul, né? Eu achei... O seu ficou muito verde. Parece uma canetinha. Uma caneta de marca-texto. Olha o dela. Que incrível. Nossa, ela tá pronta, gente. Olha minha mão. Acabei de fazer. Olha. Tá muito linda. Agora é o meu. Será que vai pegar? Será que vai dar? Porque eu vou tapar no meu cabelo. Eu vou fazer um pouquinho de você. Pode. Olha isso. Ao invés de vir fazer o meu cabelo, eles estão tirando foto. Vem fazer o meu cabelo, por favor. Ou... Vem fazer o meu cabelo. Bora, viu? Bora, viu? Bora. Fica do brilho. Então bora. Não é pra sujar o meu rosto, não, viu, Mié? Você grava ela e papai faz. Eu quero fazer um pouquinho. Que coisa vai fazer? Você tá com a testa azul. Ai, não passa no rosto. Tá ficando com o rosto vermelho. Quer ver a minha mulher? Aê. Tá ficando azul? Tá. Ai, quero. Olha o rosto, olha o rosto. Ai, não consegui mais. Que dor. Quem está preparado para ver a gente, hein? Vou mostrar só os pezinhos da Totô, da mamãe, do papai. E a gente vai mostrar agora como a gente ficou, né? Então, com vocês, a estrela desse canal, da Lerquina! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.